Salve galera do YouTube! Bom, hoje eu não vou dar o bordão inteiro, não vou fazer toda a patifaria que eu faço no começo dos vídeos Eu vim aqui nesse vídeo aqui pra agradecer aos mil inscritos, foi muito difícil, uma jornada muito, muito difícil chegar aos mil inscritos Tudo dependeu aí do esforço de postar vídeo e também de vocês se inscreverem aí no canal, vocês que chegaram recentemente no canal Quero agradecer vocês e a galera que me acompanha há muitos anos, desde quando eu comecei o canal lá em 2017, 18, que eu peguei firme Teve tempos aí que eu fiquei sem postar vídeo, realmente a vida é muito corrida, empregos novos, rotinas novas Então isso me fez aí ficar um tempo sem postar vídeo, mas ultimamente eu tenho me esforçado pra postar vídeos de segunda, quarta e sexta aqui no canal Esse é um vídeo extra, né? Esse é um vídeo aqui que tá sendo lançado na quinta-feira, então a intenção é de terça e quinta Temos shorts, vídeos shorts, vídeos menores aqui no canal Mas eu queria agradecer de verdade a todo mundo que se inscreveu, agradecer muito a vocês aí por ter me ajudado a atingir essa meta Que pra mim é uma meta muito, muito importante, eu sei que mil inscritos não é nada pro YouTube aí, as pessoas com 100 mil inscritos 50 mil, 200 mil, mas eu agradeço de verdade a vocês aí que se inscreveram, gostam dos vídeos e acompanham o canal há tanto tempo Ou até mesmo se você é novo aqui no canal, muito obrigado, valeu gente, valeu mesmo Tchau